Bem, eu, de fato, havia já tomado conhecimento dessa apresentação, quando você foi àquela escola. E, assim, um pouco dos modos eu conheço, tanto de física quanto de matemática. Para mim, assim, a impressão que me dá é, assim, depois eu mostro também para os professores, eu percebo, de fato, alguma sensação muito estupefata, assim. As pessoas ficam muito estupefatas diante daquilo que estão vendo, porque não esperam que seja daquela forma. Eu acho que a gente tem até um perigo nisso, de tomar um certo cuidado para não mostrar a coisa mais maravilhosa do que ela é, de fato. Quer dizer, ela tem essas questões que são colocadas lá de tecnologia bastante importantes, mas elas têm que estar a serviço dessa construção conhecimento ao mundo mesmo. E é preciso que o professor tenha cuidado com isso, né? E seja bastante, eu diria, bem orientado a respeito disso. Agora, de fato, algumas características pedagógicas do material são bastante interessantes. Eu acho que eu destacaria, assim, pelo menos duas delas que eu percebo com clareza. Uma é aquela que você, de fato, não fica num discurso vazio de que você reconhece que o aluno não é uma tábua rasa quando ele chega num ensino de qualquer conteúdo. Ele tem sempre o conhecimento anterior que você precisa valorizar. E os módulos, sempre estou dizendo pelos módulos que eu conheço, eles sempre tentam fazer esse resgate antes de começar o trabalho. Isso é bastante importante. Isso é uma questão que eu acho importante, dentre tantas outras. A outra é a questão da neta-comunição. Quer dizer, para mim está claro ali que o aluno, quando ele interage com aqueles instrumentos, ele é estimulado a responder, a verificar a resposta, a checar, conversar com o colega, discutir e tal. Todas essas ferramentas que ele está estimulam, sim, que ele passe a pensar um pouco melhor sobre aquilo, sobre a maneira que ele pensa. Então, eu acho que dentro das categorias importantes aí da questão metodológica, ele sacaria essas duas. Eu acho bastante interessante o material, eu gosto muito de vir apacar no trânsito atrasado pensando nisso, que a gente, de fato, precisa ter uma atenção muito grande com o professor. Isso eu senti agora nesse passeio que a gente deu nesse fim de semana, que os professores acham muito bom, mas eles ficam assim entre maravilhados e com medo, sabe? São dois extremos. A gente precisa investir nisso. Mas, com muita qualidade no material, assim... OUCH!